A Roda do Únibus O motorista te esporta o cinto pela cidade As crianças do ônibus dão um pulão Dão um pulão, dão um pulão As crianças do ônibus dão um pulão pela cidade O limpador de vidro faz swish, 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 swish A música no ônibus faz lá, 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 pela cidade A pata do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A pata do ônibus abre e fecha, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Pela cidade, pela cidade Que roda legal Meio de transporte, hein? Eu acho que conheço uma canção Você gostaria de ouvir? Claro Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Pode ir de bike ou a pé também Se o seu destino não for tão distante Ou ir acampar com aquela van E só dirigir pra se divertir Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Transporte, rápido ou devagar Transporte, rápido ou devagar Pode viajar de barco, sobre todo o mar Ou até um riacho, o importante é flutuar Ou então no fundo, em um submarino E ver os peixinhos, bem do seu lado Ou ir pro espaço, em um foguete Ser um astronauta, ser um astronauta Ser um astronauta tipo NASA Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Transporte, transporte ou devagar Vroom, você dirige, switch, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Olhe seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho Olhe seu carro, olhe seu carro, anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige, switch, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Olhe seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, olhe seu carro, anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige, switch, e vai pro lado E faz um sempre na estrada E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda Pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Olhe seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, o seu carro, anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Ei, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo, cuidado Verde vai Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir Pode ir, vermelho é party, amarelo é cuidado, no verde você pode ir Se alguém precisar, te ajuda pra atravessar Os guia então, com muito amor, é tão bom fazer um favor Muito bom! Vermelho é party, amarelo é cuidado, no verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado, no verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado, no verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado, no verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom! Eu nunca estive em um trem antes Bem, então isso vai ser uma leitura, Lily Eu vou fazer macaquice É melhor você se comportar, jovenzinho Agora, sem gracinhas, Charlie Tá, sim senhora Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário, é hora de relaxar Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O chuchu tem um ritmo, ouça esse som Chu, 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 chu Oh Ruby, o que você está pensando? Ruby quer aventura, em algum lugar distante Ela se adora viajar, Charlie adora brincar Lily ama os tchutchus, as rodas fazem países brilhantes Que dia perfeito, eu amo andar de trem Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário, eu tenho uma máscara Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O tchutchu tem um ritmo, ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Olhe, tem alguém conduzindo o trem Ele é o condutor, eu gosto dessa palavra O condutor conduz o trem, ele subia e conduz Faz barulhos engraçados, como um mútuagalá Adoro quando sai vapor, eu amo olhar pela janela Eu amo mostrar minhas bonecas, adoro te surpreender Charlie, conforte-se Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário, olha eu tenho uma máscara Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O tchutchu tem um ritmo, ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Um dia perfeito para um passeio de trem Indo pelos trilhos do trem, olha todo esse verde Tudo fica mais bonito, como em uma revista Verdade Quando o passeio acabar, todos nós iremos dizer Obrigado condutor do trem, tivemos um dia incrível Um, dois, três, quatro Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Ei, olhe para esse cenário Ei, e a minha máscara? Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O tchutchu tem um ritmo, ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Tchutchu, tchutchu Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Buggy liga a sirene no caminhão de bombeiros Buggy liga a sirene no caminhão de bombeiros Buggy liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Buggy liga a sirene no caminhão de bombeiros Ruggy salva um gatinho no caminhão de bombeiros Ruggy salva um gatinho no caminhão de bombeiros Ruggy salva um gatinho no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Surpreens Somos o Super Surpreens Viva o Super Surpreens É!